Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, bom dia a todos, está uma onda de desabafo aí, aqui após o Flamengo ter se sagrado campeão da Libertadores, então vou desabafar aqui também, vou expor meu ponto de vista sobre o que eu acho disso tudo. Bem, primeiro deixar uma coisa bem clara aqui, eu sou bicampeão das Américas desde 1998, Não é novidade para o Vascaíno ser bicampeão da Libertadores, deixar isso claro aqui. E o problema do Vascaíno tem sido o seguinte, não conhecer a sua história. O Vasco se perdeu aí, a gente precisa resgatar a nossa história. Ganhar do River Plate não é nada de anormal. O primeiro título que a gente conquistou em 1948, conquistamos de forma invicta e em cima do River Plate. Em 1998, o bicampeonato da Libertadores, passamos pelo River Plate. E a própria Mercosul, que a gente ganhou, aquela virada histórica, lá no antigo Palestra Itália, naquele episódio lá, a gente venceu por 4 a 1 o River Plate, lá no Monumental de Nunes. Então, para o Vascaíno, não há novidade em vencer o River Plate. Isso é a coisa mais normal do mundo, deixar isso claro aqui para vocês. Agora, o que podemos fazer para melhorar o nosso clube? A mudança passa por mim e por você, torcedor do Vasco. Somos mais de 20 milhões de torcedores espalhados por todo o território brasileiro. Vamos fazer uma reflexão. A gente culpa muito os dirigentes do Vasco da Gama. Evidentemente que eles têm a sua parcela de culpa, eles são culpados. Mas, você, torcedor do Vasco da Gama, o que você tem feito para ajudar o seu clube? O que você faz? Coloque a mão na consciência. Você vê o seu dirigente fazendo besteira, o que você faz para poder mudar isso? Você é sócio do clube? De que forma você ajuda o Vasco da Gama? Ah, mas o Vasco é um clube que é fechado. Quem manda são os beneméritos. Negativo. Todo poder emana do povo. Somos mais de 20 milhões vascaínos espalhados pelo Brasil. Não há a possibilidade de eu chegar em São Januário sozinho e ser o Mark Luther King. Fazer uma revolução à Latia Kevara em São Januário. É momento da gente se unir e deixar claro para os conselheiros do clube que efetivamente o Vasco não é de 300 pessoas. O Vasco não vai ficar menor pelo fato do Flamengo ter conquistado esse título. Não vai. Aliás, já somos bicampeões de Libertadores há muito, há muito tempo. Então, meus amigos, vamos fazer essa reflexão. Você que não é sócio, ajude o clube, independente de quem esteja lá. Se é o Campello, se será o Júlio Branche ou o Levenciano. Quem esteja lá, ajude o Vasco porque o Vasco precisa de você. Outra coisa, chegou a hora da gente protestar, da gente fazer a diferença. Eu estava em São Januário, no dia que o Vasco venceu o São Paulo por 7x1. E a torcida do Vasco naquela época, mesmo a gente vencendo o São Paulo por 7x1, muitos vascaínos vaiaram o Romário, vaiaram a equipe, o Vasco vencendo por 7x1. Eu estava no Maracanã, naquela decisão do Mundial de Clubes, onde a gente perdeu nos pênaltis para o Corinthians. No dia seguinte, a torcida do Vasco estava fazendo protesto. E olha que a gente estava lá no ápice. Hoje, a aceitação é muito grande. É muito grande. A mudança de postura não passa apenas pelos dirigentes, mas por você, torcedor do Vasco da Gama, que me assiste. Vamos voltar aí em São Januário, em vez de cantar música de Lexa, da MC lá, vamos cantar o hino do nosso clube, vamos puxar o casaca, vamos voltar as nossas raízes, porque isso faz uma falta tremenda, a gente resgatar. Então, eu estou vendo muitas pessoas aí desesperadas. Se levar a sério, a gente em meses aí, a gente consegue recuperar o nosso clube. Agora, eu preciso de você, torcedor do Vasco, e o clube também precisa de vocês. Deixar isso bem claro aqui. Dirigente não vai mudar nada. A história do Vasco da Gama, em 121 anos, quem colocou a mão na massa para construir algo, e fazer algo diferente para o clube, foi você, torcedor do Vasco, que com luta, construiu o seu estádio, que com luta, apoiou o Vasco, nos momentos mais difíceis. Então, isso passa por você. Eu estou me colocando aqui à disposição de todos. Quem quiser fazer protesto, quem quiser ir em São Januário para fazer algo diferente, eu estou junto. Sou sócio do clube, eles não podem me arrancar de São Januário, então, é só marcar o dia, a data, o horário que eu estou à disposição aqui, independente de corrente política, para poder fazer a diferença com vocês. Agora, não dá mais para ficar nessa aceitação de mimimi e jogando conversa fora na internet. Ou a gente coloca a mão para poder trabalhar e tirar esses dirigentes que estão fazendo mal ao Vasco da Gama, ou a gente vai ficar aí mais 5, 10, 15 anos sem conquistar nada. O Vasco é tão grande, o Vasco é tão forte, que diante dessas dificuldades todas, até o dia de ontem, o Vasco era o último campeão sul-americano aqui no estado do Rio de Janeiro. E quantos anos isso já passou? Então, meus amigos, passa pela gente reconquistar o nosso espaço no cenário brasileiro e internacional, é a gente resgatando a nossa história. É a gente devolvendo o Vasco da Gama para o povo, para o seu torcedor. E estou me colocando aqui à disposição de qualquer um. Chegou a hora de fazer protesto, extirpar esse presidente que está lá ou qualquer outro que venha fazer mal ao clube de regatas Vasco da Gama. Então, está feito aqui o meu desabafo, porque a gente coloca muita culpa em dirigente, mas só que a gente tem que fazer uma reflexão, a gente tem que pensar e ver também que nós, torcedores do Vasco da Gama, deixamos o nosso clube ficar nesse fundo do poço. porque a gente se omitiu ou porque a gente deixou de fazer algo em determinado momento e em alguma hora dando carta branca para qualquer dirigente fazer o que bem entende à frente do Vasco da Gama. Então, meus amigos, Vasco, neles, estamos juntos e valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.